O clube com dificuldades financeiras acelera uma reformulação. Despedidas à vista. Agradecer também tudo o que ele fez pela gente, tudo o que ele fez pelo clube. E desejar boa sorte para ele também. Elias por enquanto fica. O Corinthians tenta negociá-lo. O jogador quer permanecer. No momento é dúvida para o derby de domingo. Quem decidir isso é o Tite. Independente se ele me colocar para jogar ou não, vou continuar trabalhando sempre para poder ajudar o Corinthians. De saída certa estão dois outros ídolos. Os dois, o que fizeram pelo Corinthians não tem nem palavras. Então acho que fizeram... O Emerson fez os gols da Libertadores e o Sheik do Mundial. Se confundiu, né Bruno? Acontece. Emerson nome, Sheik apelido. O cara que decidiu em cima do Boca na final de 2012 no Pacaembu. Paolo, nome, guerreiro, sobrenome, foi o herói no Japão. Nós vamos sentir muita falta dele, mas que domingo a gente possa fazer um grande jogo, que a gente possa vencer, dedicar essa vitória a ele também, tudo o que ele fez ao Corinthians. Ele não fará mais parte do processo. Sim, Wagner Love pode ser uma das soluções. Porém, Tite prepara o emocional e o físico do centroavante para um futuro próximo. É hora do plano B, no coletivo, no individual. Quando eu estiver no plano B, vou tentar trabalhar bastante para chegar no plano A e conquistar o meu espaço. São Sport TV. O Corinthians se reapresentou nesta terça-feira aqui no CT. Está aqui ao meu lado o volante Bruno Henrique. Bruno, como é que está o ambiente entre os jogadores? Tem alguns jogadores saindo, o caso de Guerreiro e Sheik. Também discussão de renovação de alguns atletas, como Fábio Santos, Ralf. Enfim, como é que está o ambiente entre os jogadores? Já teve o Campeonato Brasileiro, a gente está retomando a nossa confiança. Tem essas questões de jogadores saindo, jogadores acabando o contrato. Mas é uma coisa que a gente tem que lidar muito bem com isso, porque a gente não tem tempo para ficar pensando nisso. Porque é jogo em cima de jogo e nós temos que trabalhar forte, independente de quem vai jogar ou não. Entrar para o jogo para procurar vencer, para retomar a nossa confiança. Sem o Sheik e sem o Guerreiro, o que o Corinthians perde? Perde dois ídolos, dois jogadores fantásticos, que fizeram muito pelo clube, fizeram muito pelo time. Três anos, quatro anos que construíram uma história muito bonita aqui no Corinthians. O Corinthians perde, mas já estão entrando jogadores novos e o Tite já está trabalhando isso. Esses jogadores que estão entrando, vê-los como um espelho para tentar conquistar tudo o que eles conquistaram aqui. Nós vamos sentir muito a falta deles, mas a gente tem que agradecer tudo o que eles fizeram e já retomar logo. Dar confiança para quem está entrando para poder corresponder, para a gente não perder ponto e começar o Campeonato Brasileiro. Porque no final a gente sabe que cada ponto que a gente disputa agora, nesse momento de turbulência agora que está vivendo, o Corinthians não sabe quem fica, lá na frente faz diferença. Então, os jogadores estão entrando, tenho certeza que vai dar conta do recado e vão corresponder assim como eles correspondiam também. O Elias vai se juntar agora com a seleção brasileira para a disputa da Copa América. Abre mais espaço para você no time? Claro, como ele vai estar fora, é uma questão boa para ele também. Todo jogador procura isso, jogar pela seleção brasileira, disputar um campeonato. Isso é muito bom profissionalmente para cada jogador. É bom para ele e bom para mim também, que vou poder ter uma sequência também de jogos, isso é importante. Fico feliz por ele estar indo, por poder estar representando o nosso país. E feliz também que vou poder ter uma sequência boa. E a expectativa sua para o Clássico do final de semana? A expectativa é de vitória. Acho que, como eu falei, o nosso time tem que tentar voltar, retomar a confiança logo. O time já deu uma resposta boa, três jogos, sete pontos. Nosso time já está brigando lá em cima. Então, a gente tem que sempre manter, tentar manter esse nível no brasileiro. Cada ponto faz diferença. E no Clássico, a gente pode começar a retomar a nossa confiança. Então, esse jogo é importantíssimo para a gente se manter no topo da tabela também e da sequência no campeonato. Treinou nesta terça-feira e agora descanse no resto da tarde. De votar.